e aqui segue o caminhão se carregando aqui ó essas caixas aqui ó que eu não imagino o que que é um bom jeito perguntar o que que é isso aqui olha só e aqui do outro lado o estágio do galão sensacional olha só ali ó as caixas onde estão colocando ali ó top demais olha lá top viu maravilha isso aqui chama mais um passo dado e do lado de lá o estágio do galão o mais imponente de toda a história do mundo tá lá ó sensacional e aqui as carretas que estão descarregando o material aqui ó olha lá e agora o que que é isso aí meu filho isso é o que amigo isso é o que tá chegando aí sou Geraldo do Minas Gerais para o mundo meu filho você tá bloqueado o que aconteceu achando o saco eu sou Geraldo que que negócio aí a comunicação visual mas o seu nome Marcelo Marcelo equipamento de comunicação visual tá vindo lá do Xi Jinping da China da China né eu tô vendo agora tudo inglês ali ó tudo o nome de inglês ali não sei o que e tal e não dá nem falar direito sensacional você conhece meu canal Minas Gerais para o mundo não é só então vai escrever lá e sentar o dedo lá que acontece eu faço ao vivo aqui né é é eu mesmo só que o povo rapaz que sentou do meu canal aí não dá não sentando meu canal tá amarrado então dedo do like sentar o dedo do canal aí não dá né meu filho aí eu fico ali ó tava lá agora eu fico ali eu mexo com você você já senta o dedo lá aí eu sei passar e grito lá Ah já vi mesmo a vento distraído lá que top a carreta também é todas elas cheio duas cheia até no talo meu filho olha só sensacional top demais viu Mara 10 Obrigado aí viu olha só tá vindo lá da China olha só que maravilha maravilha top demais aí e falou que a carreta tá cheia até no talo e a rapaziada que firme e forte aqui ó 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 E do lado de lá O estádio do Galo Vamos entrar aqui Vamos andar aqui Acho que aqui pode andar Acredito eu Vamos andar aqui nessa beiradinha Ali tem uma outra carreta Descarregando também Olha só Ali Mudando de uma carreta pra outra Pelo jeito Fazendo baldeio Acho que é isso É um videozinho rapidinho Quatro minutinhos Fazer um video de Top demais Sensacional E ali segue o povo Top Top Maravilha Segue rapaziada E trabalhando ali A todo vapor Finalizar meu video aqui Então é isso aí pessoal Um abraço A todo Eu estou andando Olha lá Eu estou literalmente andando Maravilha Um abraço A todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí